O trabalho escravo, lamentavelmente, ainda existe. Em Anápolis, no interior de Goiás, uma doméstica é resgatada da condição análoga de escravo depois de mais de 30 anos prestando serviço sem receber nenhum salário. Veja os detalhes na matéria a seguir. A assinatura da Lei Áurea aboliu formalmente no Brasil a possibilidade de um ser humano ter a posse do outro. Mas os reflexos desses quase 400 anos são sentidos ainda hoje. Aqui em Goiás, na cidade de Anápolis, auditores fiscais do trabalho encontraram uma senhora que há mais de 30 anos vivia em condição de prestação de serviço análogo à escravidão. A vítima do caso de Anápolis teve uma infância conturbada lá no interior do Maranhão com a mãe falecida, ainda criança, foi dada em doação. A mãe adotiva também faleceu. E aos 12 anos de idade, ela foi trazida para a cidade de Anápolis, em 1990, agosto de 1990. E desde então, há mais de 30 anos, ela morava e trabalhava nessa casa desses empregadores. Ela foi trazida por um dos filhos, por intermédio de um dos filhos, então, com 12 anos, à margem da legislação, sem adoção, sem processo de curatela, sem nada. E nesses 30 anos lá, ela, em troca da alimentação e da moradia, ela trabalhava de segunda a segunda para essa família. Essa família, então, os empregadores já tinham 50 anos na época, então, eles já tinham uma idade já bem avançada e tinham três filhos. Então, nesse período, ela começou a trabalhar como doméstica e depois foi também cuidando como cuidadora dos netos dessa família. A judicialização deste caso segue agora com o Ministério Público do Trabalho. O procurador Tiago Cabral explica quais as evidências foram encontradas para denunciar que a senhora, residente em Anápolis, vivia em uma condição semelhante à escravidão. A dignidade da pessoa humana, ela diz com uma necessidade premente e todos os dias de a pessoa se afirmar-se como tal, buscar seus projetos de vida. E a partir do momento em que o empregador, valendo-se de uma vulnerabilidade dessa pessoa, a super-esprola não pode ser admitido pela sociedade brasileira que tal ainda persiga, né? São 30 anos como trabalhadora doméstica, são 30 anos sem ter contato com sua família, são 30 anos sem ter acesso a direitos básicos, como educação, como saúde, como lazer. A Auditoria Fiscal do Trabalho relatou que essa trabalhadora não podia sequer assistir televisão junto com as outras pessoas da casa, ou seja, ela não comungava dos mesmos projetos de vida daquela família, ela não estava inserida como um membro daquela família. Na verdade, ela era empregada, prestava serviço, muito embora receba comida e água em moradia, isso nem sequer pela Lei do Trabalhador Doméstico pode ser considerado salário. Uma grande força-tarefa do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego tem ajudado a aumentar o número de denúncias destes casos. Roberto diz lamentar que eles ainda sejam bem comuns. Então essa pessoa lá, essa vítima, ela, apesar de os empregadores falarem, ela é como se fosse da família, isso é muito comum nesses casos. Como se fosse da família, mas não é da família. Ela não teve acesso a estudo como os filhos dos empregadores tiveram, ela não teve nenhuma amizade na infância, ela não brincava na rua como a criança do interior brinca, ela não tinha convívio social nenhum. Quando viajava com os empregadores, era para cuidar dos netos, para Caldas Novas, ou para a viagem para a praia, era para cuidar dos netos, não a lazer. Essa pessoa só veio estudar depois, já de adulto, pela iniciativa própria e à noite, fazendo aquele eixo, que é um sistema de educação para adultos, mesmo assim com certa dificuldade. E a única referência de família que ela tem é a família dos empregadores. Então ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Se por um lado o trabalho escravo não existe no Brasil desde 1888, expor qualquer trabalhador à condição análoga à escravidão é crime previsto pelo Código Penal. A lei brasileira é bem clara ao definir o que é considerado o trabalho análogo à escravidão, e a punição para os empregadores que expõem os trabalhadores a essas condições. A primeira punição administrativa, a auditoria fiscal do trabalho é um lavro, um alto, conhecido lá, alto 4-4, em que essas pessoas são incursas na infração administrativa de trabalho análogo ao de escravo. Seus nomes são publicados na lista suja de trabalho escravo, que foi já referendada pelo Supremo Penal Federal em diversas oportunidades. Essas pessoas ficam impedidas de ter, por exemplo, a partir da comunicação dessa lista suja, essas pessoas são impedidas de obter empréstimos perante o governo, entre outras sanções de natureza também econômica. A segunda sanção é de ordem civil, a ação civil pública do Ministério do Trabalho, a juizada junto com a Defensoria Pública da União, ela busca reparar esses danos materiais e morais da trabalhadora e também da sociedade brasileira. E a terceira via é uma ação criminal proposta pelo Ministério Público Federal e que visa e que tem uma pena prevista no artigo 149, Código Penal. A ação do Ministério Público busca agora recuperar, através de indenização, os direitos que foram privados desta trabalhadora por quase três décadas. O Ministério Público Trabalho, neste caso, tem legitimidade para buscar os direitos, tanto da trabalhadora quanto da sociedade. A Defensoria Pública da União também participou da ação civil pública, assinou junto com o membro do Ministério Público a ação civil pública e busca-se basicamente a reparação dos danos puramente patrimoniais, que são horas, saldo de salários, verbas decisórias como se conhece, salário, ver, destrecer, férias, todo o período sonegado. Para além disso, uma danização de danos morais individuais para trabalhador, eis que foi exposta a uma situação de superexploração, não admitida no direito, e uma danização à coletividade que foi majorada bem inferior ao valor pedido para a empregada doméstica, e isso foi feito intencionalmente, já que, na minha opinião, quem sofreu o maior dano foi a trabalhadora. A sociedade sofreu em ricochete, talvez, não dando em ricochete, mas, certamente, o valor a ser atribuído à indenização do normal coletivo tem de ser menor do que o valor que deve ser pago à trabalhadora.